Meu nome é Naira, Naira tá de 11 anos, tenho 15 anos, moro no bairro São Joaquim e aqui em Teresina, Piauí, Nene, Teresina. Naira, o que precisa mudar a sua comunidade? Assim, precisa mudar muitas coisas, porque hoje em dia o mundo tá de cabeça pra baixo, porque muitas crianças e adolescentes estão no meio da prostituição, no meio das drogas, e assim, como eu lhe digo, que nós devemos, nós, nós todos devemos se ajuntar, se reunir e tirar todas essas crianças do meio da rua. É isso que era pra fazer e isso não tá cumprido. E o que você faria pra mudar isso? Eu faria assim, eu e as equipes, não só o conselho, mas a primeira vara também está aí, eu ia fazer um projeto, colocar como menor aprendiz, pro jovem, e assim, tirava ela da rua e colocando ela na escola. E assim, eles iam ter o tempo deles fazendo algumas atividades, e assim, tirando aquele pensamento da rua. Só assim, as crianças e adolescentes vão aprender da maneira certa.